É o último, praticamente o último dia que a gente vai ficar aqui, e eu não sei, a gente iria pensar. Tanto que é importante a gente sonhar e acreditar no nosso sonho, porque ter esse tipo de coisa, a gente não dá, a gente fica olhando para o céu e imaginando por que nós estamos aqui. E depois de muito pensar, eu acho que a coisa mais aproximada da verdade que eu consegui achar, a palavra que se aproxima com a realidade nossa hoje é lindos. Todos me chamavam de vagabundo, porque eu era músico, mas hoje eu não sou mais músico vagabundo, eu sou artista. E é por isso que eu falo para você, lute pelo seu sonho e tudo acontecerá. Eu lutei bastante, fui criticado, fui às vezes até maltratado, por acreditar num sonho, que junto com mais quatro irmãos, lutamos por ele e conseguimos chegar. Até que depois de tanta luta, as pessoas estão reconhecendo que o nosso trabalho hoje não é mais uma brincadeira, não é mais uma topia, é uma realidade, uma realidade sólida que vai durar durante muito tempo e vai dar sustento para várias gerações. E é por isso que eu falo para você, lute pelo seu ideal, tenha um sonho, acredite nele, e você será como a gente, vencedores. A gente se vê no Brasil, o 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 Brasil. É inisível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim, é possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim, vocês são capazes, acreditem em você, você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nunca foi no seu sonho, nesse ano, nunca foi você, que você vai chegar no que você quer. O sucesso não sobe na cabeça das pessoas, não. Sobe no sucesso na cabeça das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente, se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há cinco anos atrás, quando as pessoas diziam que a gente não queria chegar aqui. E nós estamos assim, caralho! E nós estamos assim, caralho! E nós estamos assim, caralho! Não somos as pessoas fracas, não estamos assim, caralho! Obrigado.